A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demo-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Depois que os serviços de base da ERS 715 foram concluídos, as obras da ERS 717 foram retomadas essa semana. Devido a condições climáticas, os serviços foram atrasados e no cronograma passado pelo Dyer, o prazo de conclusão foi alterado para o final do mês de outubro. Porém, o prazo final do contrato continua inalterado, até dia 9 de dezembro deste ano. A respeito da construção, estão sendo realizados serviços de base graduada simples que devem ser concluídos até dia 30 de setembro. Depois desse prazo, os serviços de concreto asfalto cozinado a quente, asfalto pré-misturado a frio, drenagem e sinalização serão os próximos passos para que a obra da ERS 717 seja concluída. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto